oi pessoal um abraço a todos vem com vaga vem com vaga vem com vaga nação colorada mais uma semana cheia né repercutindo uma derrota repercutindo o momento ruim falando sobre jogadores importantes que não conseguem render mas o que que a gente vai fazer né nós não vamos parar de falar sobre o Inter é a nossa paixão e assim nós vamos até domingo quando vamos entrar em campo para jogar contra o Cruzeiro Valência tem que ir para o banco de reservas o Borré tá voltando e as contratações a a soberba da direção do Internacional eu quero falar sobre isso e obviamente repercutir as entrevistas dos jogadores do Inter o Thiago Maia e o mercado vocês viram o que eles falaram vamos a partir de agora neste conteúdo que tem a força de ZAPEI você quer ser avisado quando tomar uma multa de trânsito é melhor ser avisado do que não se avisar aquele negócio é você tem que pagar a conta é melhor você ficar sabendo se não depois o teu carro corre você pode perder a carteira dependendo da multa tu pode ficar sem o teu carro se você não pagou IPVA licenciamento ZAPEI vai te ajudar nisso tá tem o alerta de multas é só ativar ali as notificações neste aplicativo que é simplesmente fantástico e se você tem alguma pendência você vai pagar dentro do aplicativo o link tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado baixa agora esse aplicativo para quem tem carro moto ou caminhão ele é essencial você pode pagar no cartão a partir de dez vezes parceladinho parcela dívida e evita qualquer tipo de problema tá ZAPEI parceiro aqui do canal do Vaguinho parceiro também aqui ó olina essência de vida segunda-feira depois de jogo do Inter é fundamental né início de semana isso aqui sem isso aqui não vai tá gente sem isso aqui não vai se você comeu demais também olina isso aqui é tradição né mais de cem anos de história olina também na parceria com o canal do Vaguinho essa aqui eu acho que nós vamos liquidar em duas semanas vai esse frasco aqui tudo pelo Inter né gente vamos lá Valência tem que ir para o banco de reservas contra o Cruzeiro não há pouco eu fui consultado pela redação de GZH para uma reportagem que eles estão fazendo com colunistas né colunistas opinam e eu deixei minha opinião lá e quero trazer aqui também não o Valência não tem que ir para o banco por um simples motivo não tem nenhum melhor que ele o Borré não é melhor que ele imagina Lário ah mas o Ricardo Matias não vai segurar o Rojão não vai o que que o Valência precisa o Valência precisa retomar a confiança dele como é que ele vai retomar confiança se ele vai para o banco de reservas é a minha opinião pode ter alguma outra forma o efeito do banco de reservas pode mexer com ele talvez mas no meu entendimento o melhor caminho é deixar o Valência no time é o jogo contra o Cruzeiro é um jogo de dois grandes gigantes do futebol brasileiro o Inter gosta desse tipo de jogo diante do torcedor não sei qual vai ser a mobilização da torcida né a gente não consegue colocar nem vinte mil né nos últimos jogos aí e eu não tô aqui cobrando o torcedor de forma alguma eu entendo perfeitamente né aqueles que largaram momentaneamente e não querem ir ao estádio porque estão descontentes mas enfim é um jogo que pode ser a recuperação do Valência eu continuo acreditando que o que o futebol dele não foi parar no lixo do dia pra noite ele tá com problema de confiança ele tá com problema de cabeça por conta do pênalti perdido contra a Argentina tá precisando de ajuda botar ele no banco não é ajudar e eu sei que eu vou levar porrada pra tudo quanto é lado de vocês aí de muitos aí mas eu mantenho a minha opinião enquanto o Inter não tiver o melhor que ele ele tem que jogar vocês viram que o Alário fez aí agora acharam conseguiram achar um toque do zagueiro na bola pra justificar a falha do Alário pelo amor de Deus aquele gol ele não tem como errar não tem como errar o Valência participa mais do jogo ele tá com ele tá com muita dificuldade não tô dizendo que o Valência tá jogando bem mas eu tenho muita esperança de que daqui a pouco ele reencontra o futebol dele e não vai ser no banco que ele vai reencontrar na minha opinião não pode ir pro banco de reservas nem por uma questão de preservação o Borré tá voltando a informação do Simon Bianchini que ele participou da atividade ou melhor vai participar normalmente das atividades da semana o Alan Patrick talvez pro segundo jogo contra o Cruzeiro né o Inter vai ter dois jogos contra o Cruzeiro final de semana Beira Rio quarta-feira da semana que vem em Belo Horizonte mas o Alan Patrick ainda não tá pronto começar com o Borré e deixar o Valência no banco não acho que o Roger não fará isso porque o Borré também vai estar sem ritmo não sei acho que não é o melhor caminho tá acho que não é o melhor caminho neste momento vinte e quatro horas se passaram do apito final do jogo entre Inter e Atlético Goianiense nenhuma atitude foi tomada pela direção pra contratar um lateral direito pra evoluir com o diretor executivo o Inter carrega consigo a soberba quando eu falo Inter são os dirigentes tá gente não é a instituição são os dirigentes que estão de passagem ali no clube que estão no comando do clube uma soberba de que não tem pressa vamos escolher o melhor pro clube vamos analisar vamos entrevistar vamos vamos com calma e o tempo vai passando eu tenho uma preocupação muito grande com a zona de rebaixamento tá acho que o Inter ainda não é candidato a cair mas pode virar pode vir a ser diante daquilo que tá apresentando eu não posso fazer cobrança demasiada pra cima do Roger se ele não tem o mínimo que que é o mínimo mínimo é um jogador pra cada função do time goleiro tem zagueiro tem volante tem lateral esquerdo acho que não tem mas pelo menos tem jogadores ali né meia atacante pode a gente pode discutir a qualidade mas lateral direito não tem não tem um lateral direito eu não posso cobrar do Roger gente enquanto não tiver um grupo minimamente montado pra ele acho que mais uma semana de trabalho ele tem que dar resultado os números são ruins concordo com tudo isso é fato agora a responsabilidade não é dele tanto que os jogadores do Inter assumem ou assumiram a responsabilidade após o jogo aqueles que falaram o Thiago Maia disse olha realmente não foi o não foi um bom jogo eu vejo evolução no trabalho do Roger mas a gente não conseguiu mostrar aqui e o mercado foi além o mercado disse não fizemos nada do que o Roger nos pediu bom se os jogadores estão admitindo isso se o capitão do time tá admitindo que nada que foi solicitado pelo Roger foi feito o grupo de jogadores neste momento está ao lado da direção como grandes responsáveis pelo momento pelo fiasco do Internacional por estar nessa de uma vitória nos últimos 14 jogos é muito pouco para a grandeza do Inter é muito pouco muito pouco vamos lá vamos ver o que vai acontecer aí nessa semana tá não esquece aí de baixar o aplicativo Zapay não esquece de deixar o teu like e te inscrever aqui no meu canal abraço até a próxima tchau tchau E aí